Com o objetivo de prevenir a gravidez na adolescência, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quer estimular os jovens a não transar. Nesta sexta-feira, a pasta comandada por Damaris Alves promove um seminário com esse enfoque na Câmara dos Deputados, em preparação para a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que ocorre no início de fevereiro. No currículo escolar já tem a previsão do ensino dos métodos contraceptivos, não é nada que a gente precise fazer. A gente entende que é preciso, sim, ter educação sexual, mas que é preciso informar sobre os benefícios de uma iniciação, sexual, tardia, e os prejuízos de uma iniciação precoce, argumentou Cecília Pitta. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos de gravidez na adolescência, até 19 anos, recuaram 36% no Brasil entre 2000 e 2017. Ainda assim, a incidência segue alta. Segundo o último relatório da ONU sobre o tema, o Brasil registra 62 jovens gestantes a cada mil jovens entre 15 e 19 anos, enquanto a taxa média mundial é de 44 a cada mil. Além disso, tem aumentado no país a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, ISTS, devido ao pouco uso do preservativo. Dados da ONU indicam que o Brasil apresentou aumento de 21% no número de novos casos de infecções por HIV de 2010 a 2018, o que vai na contramão mundial, já que, no mesmo período, a queda foi de 16% no planeta. Desde 2018, a Casa Branca estabeleceu novas diretrizes para o repasse de recursos a organizações que atuam na prevenção à gravidez na adolescência, aumentando o favorecimento das que promovem a abstinência. O Ministério, chefiado por Damaris, convidou como palestrante do seminário Maryanne Mossack, presidente da ASCEND, organização que se descreve como líder no campo de prevenção de riscos sexuais, sexual riscavoidance. A instituição realiza cursos para qualificar educadores a incentivar os jovens a não transar. Na visão da ASCEND, a contracepção deve ser entendida como um método secundário de prevenção. Também falará no evento o pastor Nelson Júnior, coordenador da organização cristã Eu Escolhi Esperar, que tem como propósito encorajar, fortalecer e orientar os solteiros cristãos a esperarem até o casamento para viverem suas experiências sexuais. Na ocasião, ela disse que o jovem que está tendo relação sexual precisa se prevenir e precisa ser orientado sobre o uso de preservativo. Em seguida, defendeu que o método mais eficiente para a não-gravidez não é a camisinha, não é o DIU, não é o anticoncepcional, o método mais eficiente é a abstinência. Depois disso, Júnior propôs à ministra essa abordagem durante a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, prevista para acontecer sempre no início de fevereiro após lei aprovada pelo Congresso em 2018 e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início de ano. Segundo Júnior, a proposta não é desconstruir políticas já existentes que promovem o uso de preservativos, mas apresentar a preservação sexual, a abstinência, como mais uma alternativa para evitar a gravidez, inclusive para os que já não são mais virgens. O desejo da ministra quando conversou conosco, e o nosso também, é entender que precisa manter todas as políticas e pliarmos a discussão. No Brasil, você tem quase todos os métodos contraceptivos, mas, até mesmo por uma questão política, o único método que o governo nunca deu atenção é a preservação sexual, crítica. Quanto mais cedo, o adolescente, inicia sua vida sexual, mais tempo ele fica exposto aos riscos de uma gravidez precoce e de infecções sexualmente transmissíveis. O que a gente acredita é que, mostrando que esperar também é uma opção, isso vai cooperar para que esses índices diminuam, defende. Júnior reclama que há muito preconceito contra seu movimento e afirma que a proposta é que o trabalho do governo nessa temática não tenha viés religioso. Seria uma linguagem para respeitar os valores familiares e religião de cada adolescente. Nossa intenção seria só mostrar que esperar também é uma escolha, ressalta. O que a gente percebe na prática é que muitos adolescentes que não têm relações sexuais na adolescência se sentem constrangidos, têm vergonha de admitir a decisão. Muitos adolescentes, principalmente meninas, acabam cedendo e iniciando sua vida sexual porque querem fazer parte de um grupo, disse ainda, ao defender seu movimento. Questionada sobre a nova linha proposta pela ministra Damaris, a educadora sexual Lena Vilela disse à reportagem considerar positivo explicar aos jovens que transar ou não é uma escolha individual deles. Segundo ela, o objetivo da educação sexual não é promover o sexo, mas tornar o jovem consciente dessa liberdade de escolha e também da responsabilidade que deve assumir caso o decida começar a transar. Ninguém é obrigado a fazer sexo na adolescência. Você pode esperar? Se for uma escolha, está ótimo. Agora, se eu imponho que tem que escolher esperar, já não é mais escolha, é obrigação. Tudo vai depender de qual é o discurso que vem com essa campanha. Se for um discurso de escolha, eu acho legal, afirma. O importante é entender, sim, que o sexo existe, que é algo que é parte da vida e que é algo que não tem nada de ruim. Ruim é não saber lidar com ele e suas consequências, disse ainda. Vilela discorda, no entanto, do enfoque na abstinência como método contraceptivo. Ela lembra que as mudanças biológicas que garotas e rapazes vivenciam na adolescência aumentam o desejo sexual. Além disso, ressalta, o contexto social mais permissivo ao sexo nos dias de hoje favorece que eles tenham oportunidade de transar. Para a educadora, ainda que outros órgãos do governo tenham ações que promovam o uso de preventivos, seria importante que a pasta comandada por Damaris reforçasse essa política. Se as pessoas passarem a ter sexo só a partir de 18 anos, isso diminui a gravidez na adolescência. A questão é, eles vão conseguir que esses jovens não tenham sexo até os 18 anos. Eu duvido muito, crítica. A gente não pode negar esse contexto biológico, cognitivo e social do adolescente. É você querer ter uma expectativa que ele não vai conseguir corresponder. E se eles não forem educados para saber como lidar com essa situação, provavelmente vão fazer sexo sem se prevenir e a gravidez e a doença vão acontecer, reforça. A pasta da saúde destacou que aumentou a distribuição de preservativos em 2019, quando foram repassados aos estados 7,3 milhões de preservativos femininos, ante 1,6 milhão em 2018, e 462 milhões de preservativos masculinos, ante 333,7 milhões no ano passado. Em relação à pílula do dia seguinte, foram adquiridas cerca de 906 mil cartelas de Levonorgestrel 0,75 MG neste ano, superando também a marca de 2018, 784 mil cartelas. Os medicamentos são repassados aos estados e municípios para distribuição. Em relação ao planejamento familiar, usuários e profissionais da atenção primária à saúde devem definir juntos, dentro dos recursos disponíveis no SUS, o que melhor se ajusta individualmente, incluindo métodos de anticoncepção, disse ainda a pasta. O Ministério da Saúde também lançou em novembro, ao custo de 15 milhões de reais, uma campanha na televisão e internet estimulando o uso de preservativos para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, e STS. Os vídeos estimulam os jovens a pesquisar imagens mostrando o impacto dessas doenças no organismo. Se ver já é desagradável, imagine pegar-se. Sem camisinha você assume esse risco, é a mensagem ao final. Já o Ministério da Educação deu respostas genéricas à reportagem. Segundo a pasta, na abordagem do tema gravidez na adolescência, o programa Saúde na Escola promove a linha de ação direito sexual e reprodutivo, onde a promoção das ações de prevenção são prerrogativa dos municípios, que possuem autonomia para promover campanhas e ações locais. No âmbito da educação básica, as temáticas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva podem ser abordadas dentro do tema contemporâneo transversal, TCT, da saúde, como recomenda a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que dá autonomia às redes de ensino, estaduais e municipais, a promoção de projetos integradores, campanhas e ações intersetoriais no âmbito dos órgãos que compõem o programa Saúde na Escola, disse também o órgão.